E fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Klaus aqui, sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é o seguinte, mano, a gente tá aqui pra gravar um game chamado Arena Shinobi. Rapaziada, esse é um game brasileiro desenvolvido pelo meu parça Aibugou, beleza? E galera, basicamente é um jogo brasileiro de Naruto, mano. Então a gente vai tá dando aquele test drive aqui com o Sasuke, com carinha de muito pistola aqui. Porque, mano, vai ser só gameplay bolada, tá ligado não? Tô falando mesmo, velho, bora lá pra gameplay, bora apertar o botão play. E cara, até agora eu tô achando o game pelo menos muito bonito, velho. Eu achei que ele não ia ser tão bonito assim, mas é bonitão, caralho. Isso aqui, a gente tem alguns personagens aqui. Naruto, temos o Kankuro, o Rock Lee, que eles estão se amigando assim porque a gente ainda não desbloqueou. A gente tem também aqui a Inu, o Orochimaru, o Gara, o Jiraya, a Temari, a Tsunade, o Kakashi, o Sasuke e a Sakura. Ok, mano, vou lançar aí o Naruto Tebas, porque eu acho que ele é o mais brabo. Então bora de Naruto aí, tá ligado, da Tebaiô? Vamos lá, areninha, a gente tá procurando uma partida aqui agora. Molecada, eu fui procurar um pouquinho como funciona o game. Basicamente é uma batalha entre dois times e você tem que, mano... Caraca, eu entrei aqui e perdi, velho. Eu entrei aqui e perdi, é isso aí. Mano, deixa eu tentar ir de novo, vai. Deixa eu tentar ir de novo porque eu acho que agora sim a gente vai conseguir entrar numa partida, mano. Eu tentei ali, mas vocês viram que não funcionou. Não sei porquê, acho que até porque a gente tentou entrar em uma partida que já tava em andamento. Aí não deve ter funcionado, né? Faz sentido, faz sentido. Então vamos entrar aqui de novo, cara, pra gente poder batalhar de vez, cara. Mas continuando, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona a mecânica do game e como que a gente sabe, assim, que o jogo tá fluindo. Rapaziada, basicamente vão ter dois times, se eu não me engano, de três ou duas pessoas cada time. E a gente vai ter que lutar numa arena. Cada personagem tem um poder diferente, né? Tá com kunai, se a gente não consegue, mano, ganhar no soco, tá ligado? A gente tem que usar kunai. A gente fica tirando kunai uns nos outros, assim, mano. E a gente vê aí quem é o mais brabo. Cada personagem tem um poder especial. Naruto tem o Hazen, e a Sakura, se eu não me engano, ela cura, mano. Olha aqui, Narutinho brabo. Não fui teleportado pro lugar, velho. Ô, louco. Que isso, velho. Não fui teleportado pro lugar, mano. Meu rapazi. Olha aqui, tá aí os malucos aqui. É o Bugas. Que que é isso, cara? Olha isso, velho. Tem uma galera aqui comigo. Por que que... Por que que tem uma galera aqui comigo, velho? Era pra gente estar lá em cima, mano. Não era, não? Isso aqui é tipo um lobby, velho. Cara, nem eu sei mais o que tá acontecendo, mas eu tenho... Que que é isso? O cara foi, velho. Por que que eu não fui? Deixa eu tentar reiniciar. Meu Deus, eu não consigo reiniciar. Ô, os caras tão lutando lá e eu tô aqui preso, velho. As ideias, o que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Por que que... Não era pra você ter reportado assim que eu chegasse aqui nesse... Olha, eu tô conseguindo jogar... Véi, peraí, peraí. Eu vou tentar reabrir o game aqui e vamos ver se eu consigo resolver o que tá acontecendo. Beleza, família. Mano, dei um jeito de achar uma partida, tá ligado? Consegui. Acho que eu tinha bugado. Por algum motivo eu tinha bugado, tá ligado? Mas vamos lá, mano. Vamos tentar provar nosso falo. Opa, aqui tem... Não, velho. Esse ataque é errado já. Já comecei aqui. Vou ter que lançar aquele rasenho, velho, mano. Ó, é o seguinte. Tem uma galera aqui. Eu vou tentar encaixar nesse narutinho aqui, ó. Vamos ver quem acerta primeiro no outro, filhão. Nossa, eu acertei primeiro nele, hein, molecada? Aí, ó, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar jogando aqui umas shuri johnsons pra gente matar esse narutinho aqui, ó. Só pra parar de ser base. Tá aí, beleza. Foi de base. Vamos agora focar nesse naruto aqui, filho. Ó, aí, ó. Calma aí. Tem naruto atrás da gente. Isso aqui é do nosso time. Eu vou tentar dar conta desse naruto aqui, velho. Ó, é o seguinte. Ele tá vindo aqui, mano. Nossa, o nosso naruto foi lá contra ele, velho. Rasengan contra Rasengan, mano. Ó, tô perseguindo ele e ele ainda tá fugindo de mim, velho. Ó, não vou deixar não, filhão. Não vou deixar não, mano. Ó, é o seguinte. Rasengan aqui, Rasengan aqui, velho. Mano, se a gente acertar nele, ele foi de base, tá ligado? Então vamos só tentar acertar aqui o Rasengan nele. Ah, filhão, não corre não. Você não corre, você não corre. Você não corre. Tá ligado que você não vai correr do pai. Beleza. Levamos aí. Tamo com uma kill. Show de bola, mano. O time vermelho aí tá ganhando. A gente tá com 3 kills, enquanto o azul não tem nenhuma. Bora lá, mano. Lembrando que esse game aqui é brasileiro. Se vocês quiserem jogar um gamezinho pra distrair, um gamezinho BR, cola aqui que a gente pode dar aquela gameplay. Vocês podem estar jogando aí com seus amigos. É bem divertidinho pra passar o tempo. Agora é o seguinte, velho. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu tô perdido. Ah, moleque. Achei. Fala tua. Aí, beleza. Tô acertando aqui. Ok. Ok. Ok, bro. Ok. Ok. E, rapaz, achei que ia tomar logo rasengan na cabeça, mas a gente tá de boa, mano. Caraca, mano, eu sou muito cone. O mano coelho ali tá arregaçando tudo e todos, velho. Seguinte, tá 6x0 pra nós. Caraca, mano. Meu time é muito bom, velho. Meu time é muito bom. O pai também, né, deve ser os pro player aqui. Mas tava usando o Naruto. Não, tem um cara de Neji. Tem um cara aqui que ele curte jogar, mano. Eu sei se ele tá de Neji, velho. Olha ali o Neji. Ó, mano. A gente tem que acertar a bagulha. Vem, eu não consigo ter acertado o bagulho no game, mano. Os caras já evaporam os moleque assim, velho. Nossa, vai tomar dois. Só pra deixar... Ah, velho, já morreu, tá ligado? Os caras já morrem, mano. Os caras já evaporam. Mano, tá 9x0, velho. Cês tá entendendo o que é 9x0? Olha essa diferença, mano. A gente tá fazendo spawn kill nos caras, velho. Meu Deus. Deixa eu tentar chegar aqui pra ver melhor o spawn, mano. Olha isso, mano. É spawn kill. A gente tá esperando os caras nascer pra poder matar eles, velho. Meu God, mano. Aí é sacanagem, né, molecada? Vamos dar aquela gameplay, né, de valor. Vamos tentar, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, velho. Tô tomando spawn kill aqui, velho. Olha isso. Os caras tomando full spawn kill, velho. Vamos esperar aqui nascer mais alguém, mano. O cara tá quitando, velho. Tá 10x0. Mano, não é possível ter alguém de hack nesse bagulho aqui. Por que tá 10x0, velho? Tá clean do clean, mano. Tá facílimo, cara. Eu acho que tem alguém de rasque, hein? Será que tem alguém de rasque? Não sei, hein? Não sei. Aqui, o Naruto vai tomar rasengan só pra deixar de ser bobo. Ah, mas ele juntou logo dois aqui, ó. Tomou, filhão. Tomou aqui. Nossa, nem tirou a vida do maluco, velho. Ah, ele tava invulnerável. Aí fui eu que te olhei, mano. Que isso? O Neji deu hit kill. Nossa, o Neji é muito roubado, velho. Nossa, o Neji... Nossa, não. Eu tenho duas kills, velho. Mas vocês viram? O Neji só evaporou o cara, velho. Nossa, o Neji é muito absurdo, molecadinha. Que isso, velho? Cê tá maluco, velho. O Neji só deu hit kill no maluco ali, velho. Olha aqui, ó. O carinha tá correndo, tá ligado? Tá querendo fugir com vida. Acertei o... Nossa, velho. Olha isso. Os caras nem jogam, mano. Os caras nem jogam. Os caras só morrem. Ganhamos, família. É isso aí, mano. Olha onde a gente vai parar. Agora a gente vai parar aqui no mundo bugado. Mano, que doideira, velho. Caraca, mano. Deixa eu abrir uma caixa. O que que vem na minha caixinha? Sete fragmentos do Kakashi. Pode pá, mano. Galera, esses fragmentos funcionam pra gente poder desbloquear nossos personagens. Ou seja, eu vou precisar juntar o tanto de fragmento que o meu personagem precisa pra ser desbloqueado pra eu poder ter ele. Por exemplo, vamos tentar ver... Eu até ia ver quanto é o Kakashi, mas eu cliquei, eu acho, em play again. Então, provavelmente, eu vou estar sendo redirecionado pra outra partida. Ou a gente pode escolher o modo, cada um por si. Time, né? Vamos votar em timinho aí. Vai que eu caio com um time lindo de maravilhoso do novo com um cara absurdamente OP. Se ele cair contra mim, com certeza ferrou. Mas vamos torcer aí que ele não caia, pode pá? Vamos lá, então, rapaz. Ó, é o seguinte aí, mano. A gente vai começar aí no Team Kill e vamos ver o que que a gente pode esperar disso. Eu creio que a gente pode ganhar de novo. Se o Negi estiver no nosso time. Mas se o Negi estiver no outro time, provavelmente a gente perde. Seguinte. Ó, aqui, ó. Modozinho. Team Def Match. A gente tá em outro mapinha. Parece um mapa de treinamento, velho. Bora lá ver com quem que tá com alguém, velho. Meu Deus do céu. Meu time não é o de... Nossa, o Negi tá no outro time. Família. Nossa, o Negi é o coelhinho, esse pai, hein, rapaziada. Ferrou, mano. Negi é roubadaço, velho. Agora eu vou de bases, mano. Agora vai ser 10x0 pros caras. Ó, acertei o Negi, moleque. Acertei o Negi ali, velho. Ó, tô tentando acertar aqui de longe, mano. Ó, aqui o Negi. Nossa, eu solo o Negi, filhão. Eu solo o Negi. Não solo não, não solo não, mano. O Negi é muito roubado. Nossa, eu solo sim, parça. Vem com o pai, mano. Nossa, eu não matei o Negi. Eu matei outro, velho. Eu até comemorei aqui, mano. Mas o Negi tá com 15 de vida, tá ligado? Nossa, parceirinha, eu não acredito nisso, velho. Fecha o Revive, faz... Nossa, 20 Robux, tá maluco. O que eu vou pagar? Que isso, velho. Eu achei que eu ia matar o Negi. Mano, o Negi tá com 10 de vida. Preciso achar esse moleque, velho. Eu achei que eu tinha matado ele. O que eu matei, então, velho? O que eu matei, velho? Essa ideia? Se eu não matei o Negi, o que eu matei, tá ligado? Aí, mataram o Negi, velho. Coisa linda. Nossa, família. Família. Aí, ferrou. Aí, ferrou, moleque. Só o Naruto Tebas do Rasenga aqui chegando perto. O Negi aí já escalou uma vantagem pros caras. Nossa, velho. A gente só foi de base agora, mano. Nossa, que porcaria, velho. Pera aí, mano. Nossa, mas meu Naruto jogou ali o bagulho no Mickey Mouse. Deixa eu ver se eu acerto, velho. Deixa eu ver se eu acerto. Cara, cuidado com o Negi, mano. O Negi é muito forte, velho. Ó, o Negi, ele usa as pauladas Ryuga, tá ligado? E dá muito dano, velho. Eu vou tentar passar por aqui. Eu vou chegar ali na moita e eu vou dar o Rasengão, tá ligado? Nossa, o cara me viu, mano. Aí, aí, mentiu. Se falar com o maluco, só toma, filho. É isso aí, malucão. Nossa, ferrou, ferrou. Doi Rasenga na minha cabeça, vai ser. Nossa, ferrou, velho. Nossa, ferrou muito, mano. Nossa, eu tô acertando muito a Shuriken, na verdade, velho. Ferrou nada, se pá. Nossa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, parceirinho, 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 parceirinho. Nossa, chega junto, velho. Matamos, mano. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou muito, velho. Nossa, eu matei também, velho. O parceirinho é muito bom. O que que é isso? Você tá maluco, velho. Se eu matar outra aqui também... Meu Deus, eu sou o Deus Shinobi, velho. Que que é isso? Eu matei todo mundo, velho. Meu Deus, eu não botei... Ah, eu não botei fé nisso, não, velho. Eu não botei fé nisso. Eu não botei fé. Eu não botei fé. Mano, eu tô empatando com o Neji, filho. O cara matou cinco, o pai matou quatro. Heee, boys. Vamos lá, mano. Ó, não vou me esperar o cara nascer, não. Senão a gente vai logo tomar uma na cabeça ali, mano. Ó, não. Acerta o Neji, acerta... Não, acerta não, acerta não, acerta não. Ele vai só oito trigamas. Trão oito trigamas. Novecentos e quinze golpes. Ai, mano. Não, 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 não. O Neji tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro que eu sei. Ele tá aqui dentro que eu sei. Ai, mas onde? Mas onde? Eu matei. Eu matei. Minha kill subiu, minha kill subiu. Beleza, peguei o Neji, mano. Mas o Neji pegou outro, parça. Ai, que crime do creme, velho. Ó, o cara lançando spawn kill aqui. Que pilantragem, parça. Mas, ó, tá sete a sete. Ah, 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 amigão. Que isso? O cara matou dois. Que que é isso? Por que que ele ganhou dois pontos matando só eu? Qual que é o sentido? Por que que ele ganhou dois pontos matando só eu, velho? Ó, mas tá nós dois contra o Neji, se pá, mano. O mano ali tava fecar, tá ligado? Ó, mas eu não peguei kill de ninguém que tava fecar, mano. Então, tipo, menos mal. Nossa, velho, cadê o cara, velho? Cadê o cara? Nossa, mano. Pera aí, cadê o cara, velho? Agora eu tô me sentindo na obrigação de matar o maluco, velho. Mas ali, ali. Eu tô vendo ali o nomezinho azul. Eu tô vendo, eu tô vendo o nome azul correndo. Ah, o parceiro se escondendo no meio da bush. Ai, não, parceiro. Cara, eu queria falar nada, não. Eu só menti, amor. Vem comigo, velho. Cadê, ó? Acertar só um aqui, ó. Só um aqui, ó. Só um aqui, ó. Toma. Nossa, parça. Nossa, parça. Nossa, o Neji vai me matar ainda, mano. Não, 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 não. Vem, mas o ataque do Neji é muito forte, velho. O ataque do Neji é muito mais forte que o meu, velho. Não, não, não. Naruto, Naruto, ajuda. Fideliza. Não, tem outro laruta aqui. Não, 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 não. Tamo bem. Calma. Ih, tamo bem, não. Meu Deus. Não, o Neji tá aqui, velho. Mano, o cara não conseguiu matar o Neji. O Neji é, tipo, muito bom, velho. O Neji é muito roubado. Vocês viram? Tipo, quando eu solto, em vez dele soltar Shuriken, eu jogo logo três palmadas na minha testa. Aí, nossa, mas o Neji é muito bom, velho. Mas não, o pai vai tentar dar a volta por cima aí, velho. A gente se ferrou, mano. O Neji sozinho tá carregando muitos, cara. Vamos lá, mano. Cai contra o pro player de Neji aqui. O cara, eu falei pra vocês, o cara... Ó, mas em vez de 10x0, a gente tá tomando 11x7, velho, ó. Melhor que 10x0. Nossa, 12x7, velho. O cara só tá farmando nós. Vem cá, Nejizão. Vem cá, Nejizão. Olha isso, que roubado, mano. Até eu chegar no cara, o cara já lapa a minha vida, mano. Olha isso, velho. Que absurdo. Para, mano. Eu chego no cara, o cara só pei, 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 pei na minha cabeça, velho. Nossa, o cara é muito bom, velho. Tá 13x7. O cara vai dobrar nosso score, velho. A gente não consegue matar o Neji. A gente não consegue mais matar o Neji. Quando eu tava 4v4, tava dando uma partida justa. Mas agora o Neji tá esfolando o chão com a nossa cara, tá ligado? Beleza, vamos lá. Ah, o cara tá na bushizada ali de novo, velho. E o cara regenera a vida? Não sabia. Ah, não. Nossa, velho. O cara tá comendo a vida ali. Até agora ele não matou, mano. Nossa, que porcaria. Olha, mano. Ele zera a minha vida. Meu Deus. Não, isso é muito roubado. Isso é muito roubado. Isso é muito roubado. Vocês viram a comparação de dano do meu Rasengan com a habilidade do cara? O cara zera a minha vida, trutão. Nossa, que absurdo, velho. O cara é muito... Nossa, o buraco é muito mais forte que o meu. Mas é isso aí, mano. Infelizmente perdemos. O Neji não jogou bem. É isso aí. Muito obrigado por que o vídeo tá aqui. Cara, se tu viu o curtir, eu já bora deixando aquele like. Se inscreve no caso se você não for inscrito. Confere aí o game, mano. O nome é Arena. Shinobi do meu parça aí bugou. Dá uma olhada aí. Vê se tu curte. E caso tu curta, dá aquela gameplay marota. Obrigado por quem veio até aqui e até a próxima, pessoal. Valeu, falou e tchau. Fui.